Gente, informação importante, chegando agora, passageiros são mantidos reféns neste momento em um ônibus que está dentro da rodoviária do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo as imagens aí, alguém me ajuda se são imagens ao vivo. Duas pessoas ficaram feridas, a Secretaria de Estado da Polícia Militar informa que um homem atingiu duas pessoas por disparos de armas de fogo. Equipes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio estão atuando na ocorrência. O policiamento já foi intensificado no perímetro da rodoviária e as negociações estão em andamento.